Fala galera beleza tudo bem com vocês na aula de hoje a gente vai para valer iniciar o nosso projeto a gente vai consumir aqui a nossa primeira API aquela API de listagem ok então bora lá gente vou pausar aqui vou aumentar aqui a tela um tiquinho beleza só para ficar mais fácil para mim vou limpar esse cara aqui no build tá eu vou alterar aqui ó um converte para um stateful então alterei tá a gente vai começar de uma forma muito esdrúxula que nem eu tinha falado e no decorrer a gente vai refatorar então a refatoração vai fazer parte das aulas lá da metade para o final final porque ela vai ser muito importante ok então não se assustem primeiro fazer funcionar gente mvpzão funcionou a gente vai voltar refatorando com boas práticas e aí sim eu vou falar quando aplicar ou quando não aplicar alguma boa prática ok e tá então fechou vamos vir aqui ele dá um exemplo para mim o exemplo aqui do car tá vou copiar esse cara eu vou fazer ela é uma chamada get com HTTPS que a gente já sabe como fazer aqui dentro do da state vou criar um método privado que vai ser um um get listagem API tá vou fazer em português porque tem mais gente que não tem de português normalmente eu gosto de deixar o padrãozinho só em inglês tá é uma boa prática seguir uma única linguagem dentro de um código ok mas para fins didáticos assim tá valendo criei deixa eu aplicar aqui ele não vai ter retorno tá a princípio vai ser um void e o que que ele vai fazer aqui o http eu vou ter que importar de novo é que jim htp o http o http o http.get o time por terado http.get a url, htps, vou colar aqui a string, ok? Então é essa string, ponto e vírgula aqui no final, mais uma vírgula aqui. Vou passar o path aqui, então, essa outra parte, logo na sequência, tá? Como que eu sei disso, David? Gente, sempre recomendo, forma de estudo mesmo, tá? Botão o control, pra quem é do Windows, pra quem é do Mac, acho que é o options, ou o command, segurei, cliquei na classe, entrei. Aqui, ó, tenho vários exemplos, ó, então, example.org, barra, a, não sei o que lá, 20b, é assim que ele passa, ó. O %20b é um espaço, pelo jeito, tá? E, ó, sempre o path, então, é a segunda string, tá? É um coded path. Fechado, então, é por isso que eu sei que essa é a forma. Aqui no list, lembra, ele passa qual que é a listagem, esse parâmetro aqui, list.id, esse cara que tá aqui, vou passar fixo pra gente testar 1. Após ele conseguir, o que que eu vou fazer? Então, vou fazer um den, vou fazer o print do value. O value, se eu passar o mouse, ó, ele já tipou do tipo response, ok? Então, o tipo response, deixa eu tipar ele aqui pra gente, fazer o import, se eu entrar aqui no response, ó, eu tenho uma série de informações, mas o corpo da nossa resposta é o body, ok? Então, esse é o padrão de especificação aqui, RFC 2616. Vou pegar o value.ubory e vou fazer o print dessa informação pra gente. Em que momento que eu vou chamar esse método? O flutter, na classe stateful, ele tem um método que chama initState, que é esse aqui, ok? Que ele sempre vai rodar a primeira vez que a minha página é criada. Então, assim que a minha página for criada, eu vou chamar aqui o get listagem de API, ok? Então, o get vai chamar esse cara que vai chamar o HTTP, vai chamar essa URL aqui na listagem 1 da versão 4. Assim que ele terminar de responder, então, pego a resposta, tá, o response, o value, e faço um print do corpo da minha resposta. Vou colocar aqui um breakpoint também, né? E vou rodar em modo debug, pra gente ver o que vai acontecer, se vai funcionar ou não vai funcionar. Vamos aguardar a nossa aplicação subir. Vamos subir. Gente, o que vocês estão achando das aulas? Vão me dando feedback, vão me dando sugestão de assunto também, tá? Logo, logo eu volto com as lives, volto com algumas coisas novas. Então, gente, vai ter muita, muita, muita coisa esse ano pelo canal, tá? Só tá começando. Logo, logo as outras playlists, tem uma playlist aqui do canal, que é a de full stack. Eu vou estar voltando com ela também, tá? E vamos indo. Então, ó, aí aqui no breakpoint, tá? Lembrando que eu rodei em modo debug, ok? Então, eu vou passando aqui linha a linha. Vou colocar aqui na inspeção um value.body. Por enquanto não tem nada. Vai. Vou. E aqui, ó, ele já printou pra mim. O que que ele falou? Maravilha, tá? Ó, status code set, status message envalhe a API key. Tá? Não informei a API key. Então, ó, a API key. É a API key. E ele voltou pra gente essa informação. Lembra aqui, ó, o nosso exemplo? Onde eu tenho que passar as informações no header? Então, vamos copiar que a gente vai passar essas informações agora, ó. Ctrl C. Ó, header. O header do get, ó, se eu passo o mouse, ele é um mapa, ok? Então, eu crio aqui o mapa, chave-valor. Quem não se lembra disso, tem lá no curso, Plutter Introdutório, Dart Introdutório, perdão. Já a gente corrige, tá, pessoal? Fiquem em paz. Como um bom programador preguiçoso, já já a gente corrige. Uma aspa aqui, outra aspa aqui, outra aqui e outra aqui. Fechou. Então, o que vai faltar agora? A gente informar o nosso Better Token, ok? Ah, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho uma configuração, ó? Eu tenho essa aqui, ó. Save. É, autosave, blá, 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 blá. Eu tenho o fix on save pra ele organizar e deixar meu código bonitinho. Mas vou remover. Não, vou deixar ela. E tenho mais algumas outras aqui, tá? Tenho o formate on save. É, vou deixar só o formate on save e vou deixar o fix de fora. Tá? Porque eu gosto que meu código fica formatado, tá? Enquanto a gente tá configurando, vou deixar ele parado. E vou pegar o nosso Better Token, tá? Então, eu vou pegar o meu e vou colar ele bem aqui, tá? Vocês vão ver que eu não vou rodar a barrinha pra vocês não verem qual que é o meu. Deixa eu puxar aqui o navegador. Cadê o navegador? Tá aqui. Então, eu vou lá no perfil agora. Eu vou atualizar aqui a página e vou pegar. Fechado. Peguei uma string muito grande. Copiei ela. Venho aqui agora. Colo ela. É. Já era, né? Imagino que vocês viram. Não tem problema. Depois eu apago aqui a conta. É só pra isso também. Voltamos pra cá. Bom, depois eu trago se a gente precisar. Colei ela aqui. Fechado o nosso Better Token. Vou rodar de novo. Executar e depurar. E vamos ver agora se a nossa chamada vai funcionar. Se funcionar, ele tem que me trazer, então, aquele resultado. A listagem de filmes da primeira página, tá gente? Vamos ver. Vamos torcer. Se isso der certo. Sucesso. Primeira chamada. Outrem Move DB. Feita com sucesso. Então, estamos na torcida. Está aguardando o Chrome subir. Eu estou rodando o app no Chrome nessa aula. Subiu. Carregando. Terminando de carregar. Eu estou em Debug. Então, ele é um tiquinho mais lento. E olha que bacana, pessoal. Ele me trouxe todo o resultado. Está muito difícil de ler, né? Deixa eu colocar um Breakpoint aqui, então. Fazer aqui um Hot Restart. Trouxe para mim, parou no meu Breakpoint, tá? Se eu passo o mouse aqui em cima do Body, eu tenho tudo aqui, toda a resposta. Como eu fiz a inspeção aqui do lado, eu adicionei o Value.Body. Fica mais fácil de eu vir aqui, copiar o valor. Tem um site que eu gosto bastante para entender esse JSON. Que é o JSONLint. JSONLint.com Colo aquele JSON e faço a validação. Então, é um JSON válido, tá? E aqui é tudo que a nossa chamada voltou. Tá, ó. Blá, 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 blá. E aqui o Result. Então, ó. Spider-Man. Spider-Man sem volta para casa. A imagem do filme e etc. Então, gente. Nossa chamada foi realizada com sucesso. Na próxima aula, então, a gente passa a manipular essa resposta e tratar ela, tá? Ah, antes de mais nada, vamos salvar essa aula. Beleza? Então, ó. Aula 02, porque é a próxima aula com código. Adiciono tudo. Adiciono tudo. Confirmo. Opa, deixa eu só criar aqui a ramificação. Aula 02. Publico. Maravilha. Vamos confirmar se ficou bonitinho lá no Git. Então, ó. Ele já acusou aqui para a gente que eu tenho aula 02, ó. Abri aqui a aula 02. Lib. Minha main. Olha o nosso cara aqui. Meu Better Token veio junto, gente. Não vou me preocupar. Eu já estava me preocupando, mas como é somente para teste, não vou me preocupar. Fique ele aí. Vocês podem usar ou não. Então, às vezes, quando você está assistindo essa aula, meu Better Token, minha conta já caiu. Não tem problema. E é isso, gente. Simbora. Então, na próxima aula, a gente mapeia o objeto e vê como manipular. Porque a princípio, ó, isso é somente uma string. Fechado? Então, a gente vai transformar num objeto para começar a trabalhar com esse objeto. Abraço, gente. Tchau, tchau. É nóis.